Esse jogo aqui é o seguinte, mano. Eu gosto de falar a verdade que você gosta assim, mano. A verdade é que eu estou pelando todo mundo. Eu vou arrastar esse cara agora. Então, não interessa nada. Fala a real pra você, mano. Eu não gosto desse jogo aqui. Eu já sei, estou pelando todo mundo. E a maioria eu penso assim, mano. Fogo muito alto, sei lá, mano. E agora eu não vi outro jogo. Dá pra sair os cinco aí, né? Vamos ver. Agora você vai ver. Agora eu vou seguir esses pincel aí. Eu vou descer bala mesmo. Sobe e sobe. Aí. Deixa eu chegar descido pra lá agora. O que vem aqui, mano? Vamos lá. Vamos aí, ó. Fala um pincel do caralho. É um pijolo aqui ó. Fala um pijolo aqui ó. Não matando ainda ó. Fala um pijolo aqui ó. Agora eu pego o carro dele. Se levante. Apelando. Só matando todo mundo, ó. Se liga só. Como é que o diabo? Aqui ó, vem cá mano. Uma batida. Aqui ó, solta o pera. Isso é sanguinosal. E mais uma. Então mano, só conta ai o tanto de gente que eu portava aqui. Ah, mas que me decidiu. Que realiza tudo. Essa regação matou no mundo aqui. Isso ai vão tomar o cara que é especial. Mas não, eu vou matar tudo em mim. E ai, não sei o que não. Não sei o que não mano. Não sei o que não. Não sei o que é. Não sei o que é. Não sei o que é. Sai do que tu mano. E a pizza. E a pizza. E a pizza. E a pizza. Tudo se deram que ele for. Esqueira para ele. O que é? Ai gente do céu. O que é que você topou meu cara? É não. Não, agora é o que você quer que eu chamele. O que é que eu falo. Cê fala não preço gado. É eu cacinhoe. Agora não aguinho não. Toma essa, seu filha da coisa. Eu vou matar o filho. Aqui, ó. Fira no gozo. Fica com balas de sal. 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 Fica com balas de sal.